Comparativo, vamos para comparativo do Zenfone 3 com o Moto Z Play. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para gravar mais um vídeo, mais um comparativo para vocês e hoje é o Moto Z Play com o Zenfone 3. Eu vou começar falando da câmera, que eu já fiz um vídeo comparativo da câmera, está aqui no canal, você pode ir para lá ver esse vídeo se quiser, agora vai aparecer em algum lugar aqui o vídeo do review que eu fiz, o comparativo que eu fiz das câmeras e eu vou falar mais um pouco deles aqui. Uma das coisas que vocês têm que ficar muito atentos é sobre a tonalidade da cor, brilho e contraste das imagens. O brilho é para, por exemplo, você vai conseguir ver toda a imagem, mas ela vai ter toda a informação, principalmente em áreas claras, em áreas escuras, além disso também tem a fidelidade de cor. Essa é um pouco mais difícil de vocês apontarem, porque vocês não estavam aqui no dia comigo gravando o vídeo, então vocês não têm a mesma visão que eu tinha do céu naquele momento, por exemplo, ou de mim gravando, enfim. Vocês não conseguem perceber esse tipo de coisa. Mas o Zenfone 3 tem os seus problemas, principalmente quando eu saí de uma área escura e fui para a clara, ele escureceu muito o prédio que estava na minha frente, enquanto o Moto Z Play conseguiu compensar. E o Moto Z Play também tem um problema, que ele não consegue captar tanta informação de imagem como o Zenfone 3. Bom, eu não sei o que pode ser, pode ser até uma questão de software, que o Zenfone 3, por exemplo, consiga consertar isso no futuro, e o Moto Z Play também consiga colocar uma fidelidade de cor um pouco melhor. Mas é um comparativo, eu tinha que fazer esse comparativo para vocês, e eu espero que vocês tirem as suas próprias conclusões. As imagens dos dois são ótimas, você não vai sentir diferença gritante, assim, Poxa, podia ter comprado o Zenfone 3 e eu estou com esse Moto Z Play, ou podia ter comprado o Moto Z Play e estou com esse Zenfone 3. Não, os dois entregam câmeras muito boas, com suas features muito interessantes. Por exemplo, o Zenfone 3 tem um foco a laser, que tem um sensor de cor, imagina, sensor de cor, é por isso que ele tem uma fidelidade tão boa assim de cor. O Zenfone 3 tem um estabilizador óptico, enquanto o Moto Z Play não tem. Mas assim, são pequenas diferenças que no final das contas vocês vão entender melhor o que vocês querem, vocês vão perceber qual que é a melhor escolha para vocês. No quesito câmera, eu sou muito mais inclinado a ficar com o Zenfone 3. E, poxa, não venha me chamar de fanboy aqui no vídeo nem nada disso, porque é a minha opinião. Eu consegui testar os dois, eu estou testando os dois, e eu preferi o Zenfone 3. Se você prefere o Moto Z Play, ótimo também, são aparelhos bons, é como eu estou falando. Vamos para o próximo item, que é o item de desempenho. O item de desempenho é um pouco... assim, não tem muito o que falar. É o mesmo processador nos dois smartphones. Apesar do Moto Z ter 1 GB a menos do que o Zenfone 3, o Zenfone 3 tem 4 GB e o Moto Z Play tem 3 GB, eu não vi tanta diferença assim na questão de desempenho. Eu usei o Moto Z Play como meu smartphone principal. Em alguns momentos eu senti ali, na mudança de aplicativo, que é quando você percebe mais a memória RAM fazendo a diferença ali, eu senti um pouquinho de diferença, mas nada que comprometa o uso. Uma outra diferença é que o Moto Z Play tem um Android puro, enquanto o Zenfone 3 tem a personalização a Zen UI 3.0. Eu não acho que isso seja um fator determinante para a escolha do smartphone. Eu acho que desempenho... os dois entregam muito bem. E não é porque o Zenfone 3 tem a Zen UI que ele perde em desempenho para o Android puro do Z Play, por exemplo. Os dois estão muito equiparados, estão muito redondinhos. Você consegue rodar todos os aplicativos da Play Store, você consegue jogar os principais jogos, tem uma GPU aí muito boa também nos dois aparelhos. É engraçado falar porque os dois são basicamente a mesma coisa em termos de desempenho, com exceção só da memória RAM, que o Zenfone 3 tem um pouquinho a mais. Bom, a parte de design. Os dois têm vidros na frente e atrás, e com Gorilla Glass, obviamente, mas a pegada do Zenfone 3... Então, a pegada do Zenfone 3 é um pouco mais confortável. Mas por quê? Porque o Zenfone 3 tem essa tecnologia 2.5D na frente e atrás, e na hora que você pega o smartphone, ele fica... é como se não tivesse borda, entende? Da traseira pra frente não tivesse borda. Então fica confortável pra você usar. Enquanto isso, o Moto Z Play tem essa aresta aqui, que, bom, é por causa dos snaps, então se você quer um snap usar, ir pra frente um snap, não tem nem o que discutir, você tem que ir mesmo no Moto Z Play. Mas ele é um pouco... Eu não sei, eu gostei mais da pegada do Zenfone 3. É mais confortável pra usar. Os dois têm 5.5 polegadas de tela, os dois têm o mesmo tamanho, por assim dizer. Tem esse sobressalto aí na câmera, os dois também têm isso. Você pode corrigir isso com a capinha ou tudo mais, isso não é um problema também. Tá longe de ser um problema. O sensor de impressão digital do Zenfone 3 está na parte traseira e o do Moto Z Play está na parte frontal. Aí fica a questão de gosto também. Eu só tô aqui apontando as diferenças principais entre eles. É você que vai escolher o seu smartphone, é você que vai comprar o smartphone. Eu só tô aqui tentando ajudar. Mas em termos de design, em termos de pegada, de usabilidade, eu preferi ficar com o Zenfone 3. Um outro item que eu costumo falar muito nos meus comparativos a respeito da bateria. E aqui, meu amigo, não tem choro, não tem desculpa. O Moto Z Play tem a melhor bateria que eu já testei até hoje. Ele conseguiu comigo, aqui dentro de casa, mexendo só no Wi-Fi e tudo mais, 14 horas de tela. Eu nunca tinha conseguido isso com um aparelho, nem no Moto Max, que é o aparelho que a Motorola, na época, vendeu como sendo o aparelho com mais bateria. Eu consegui tanta bateria, sim. Eu tô muito ansioso pra testar outros aparelhos com muita bateria, Zenfone 3 Max. Mas hoje, o melhor aparelho que eu testei em relação à bateria foi o Moto Z Play. São mais de 3.000 mAh, são 3.400 mAh de bateria. Me corrijam se eu estiver errado aqui nos comentários. Mas eu vi muita diferença nisso. Poxa, 14 horas de tela. No Zenfone 3, nas mesmas condições, fazendo as mesmas coisas, praticamente, eu conseguia ir por volta de 8, 9 horas de bateria, fazendo as mesmas coisas. Então, poxa, 5 horas a mais de bateria, de tela, né, no Moto Z Play, com certeza faz a diferença. Se você quer um smartphone, basicamente, pra ter uma bateria, a bateria do Moto Z Play é, com certeza, muito boa. Bom, se você já conhece os meus vídeos, e sabe como eu faço as minhas análises aqui, você já deve ter percebido que eu já falei dos quatro principais pontos. Câmera, bateria, design e desempenho. Um pouco mais, falando desses dois, eu poderia falar um pouco mais desses dois, é a respeito da usabilidade. O Zenfone 3 tem o ZenUI 3.0, e o Moto Z Play tem o Android puro. Algumas das funcionalidades que a Asus coloca no seu smartphone, me agradam muito. Eu já uso, usava o Zenfone 2, inclusive, e mudei pro Zenfone 3.0, foi uma diferença muito grande em termos de usabilidade, né? Apesar de vir com muitos aplicativos, você pode tirar quase todos os aplicativos. Nossa, todos os aplicativos. Você consegue tirar até o telefone, pra você ter ideia. O telefone, se você quiser outro discador, você consegue instalar e tirar. Olha, é muito legal isso. Por outro lado, o Moto Z Play tem o Android puro, o Android que não tem nada nele. Então, tem aí, divide muitas opiniões. Tem gente que gosta muito do Android puro, e tem gente que gosta muito de personalizações. Eu, particularmente, gosto mais de personalizações, porque são personalizações que facilitam o seu uso, facilitam a usabilidade do seu smartphone. Um negócio muito legal, por exemplo, é que você libera o seu smartphone com um sensor de impressão digital, dá dois toquinhos e ele já abre a câmera. Dá mais um toque, tira uma foto. No Moto Z Play, você gira a mão e aí você já abre a câmera. Então, são coisas, são features, são atalhos, por assim dizer, que seria interessante cada um, você olhar cada um separadamente para ver o que te agrada mais. Lógico, são aparelhos muito bons, são intermediários, premium, uma categoria muito legal e que, com certeza, vai te dar dúvidas na decisão de compra. E aí, nesse caso, se você realmente tiver dúvidas, você pode ir para o preço. O Zenfone 3 tem um preço mais legal do que o Moto Z Play. O Moto Z Play é mais caro. Apesar de, em promoções aí, principalmente na Black Friday, a gente encontrou os dois no mesmo valor. Então, poxa, agora é só com você, você define aí qual que é a sua compra. Eu espero ter ajudado um pouco mais na decisão de compra que você tem comparando os dois, o Zenfone 3 e o Moto Z Play. geralmente, quem chega nesses comparativos é porque realmente está em dúvida em qual comprar e tudo mais. Eu tenho o Zenfone 3, o Zenfone 3 é o meu aparelho de uso contínuo, eu uso ele diariamente. E o Moto Z Play, já estou usando ele há algum tempo, então eu consegui fazer, levantar essas principais diferenças entre um e outro. Espero que você tenha realmente gostado desse vídeo. Se gostou, like, compartilha, se inscreve no canal, essas coisas todas. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E se você quiser comprar qualquer um dos dois com desconto, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo com esse descontinho. É isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau.